Olá pessoal, neste vídeo estarei mostrando para vocês esta luminária de mesa Smart da plataforma Tuya. Como ela é Smart, você pode conectar ela aos aplicativos Tuya Smart ou no Smart Life. E também ela é compatível com o Google Home e com a Alexa, onde você vai poder efetuar comandos de voz. Bora para o vídeo! Antes de começar este vídeo, eu peço, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva. Você se inscrevendo aqui me ajuda bastante. E também me siga lá no meu Instagram, eu deixo o link na descrição do vídeo. Então veja só essa linda luminária. Eu estou namorando ela já faz algum tempo. Quem me enviou essa luminária foi a empresa Mumbis. Isso mesmo, Mumbis. Caso você tenha interesse em comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Beleza? Então olha só, vou mostrar aqui para vocês. Ela tem esse formato aqui de um globo. Essa parte frontal aqui onde tem a iluminação em policarbonato. Estrutura toda em alumínio. Também existe outro modelo sem o pedestal, somente com a base dela aqui. Eu deixo também, caso você tenha interesse em comprar, o link na descrição do vídeo. Eu gostei muito dessa luminária. É para você deixar assim na cabeceira da cama, do lado ali, no seu criado mudo. Ela é uma luminária decorativa ou luminária de complemento. Essa luminária chegou para mim muito rápido. Chegou aproximadamente 10 dias corrido. Não fui taxado. E ela veio muito bem embalada. Eu deixo uma foto aqui para você ver como ela veio embalada. Vamos aqui para as características dela. Ela é uma luminária de mesa Wi-Fi. Ela tem uma potência máxima de 8 watts. A temperatura de cor que você pode colocar é de 2.800 a 3.500 Kelvin. O fluxo luminoso dela é de 550 lumens. Sobre o tamanho dela, ela não é uma luminária muito grande. Você pode ver aqui, ela tem 13 centímetros aqui, tem 23 de altura e 10 de largura. Então, não é muito grande. Mas, para mim, atende muito bem. É uma luminária que eu vou deixar um criado mudo. Ela pesa aproximadamente 660 gramas. Ela é bivolt, pode ser conectada de 100 a 264 volts. E você comprando, você escolha no padrão EU. Que o EU já vai servir nas nossas tomadas aqui do Brasil, tá bom? Eu já venho nesse padrão aqui de tomada. Ela tem um interruptor. Você pode ligar e desligar. Esse interruptor, você tem que ter muita atenção. E se você deixar ele desligado, você não vai conseguir acessar os comandos de voz dela. E ela também vai sumir lá do aplicativo, tá bom? E quando você está conectado e estiver em uma cor e você desligar pelo interruptor, então vai vir na última cor. Ela vai gravar a cor que estava anterior. Então, atente a esses pontos aí. Eu vou até mostrar para vocês esse funcionamento. Mas, não tem nenhum problema aí, tá bom? Eu vou adicionar ela no aplicativo para a gente mexer em todas as configurações dela. Como eu falei, você pode utilizar no aplicativo o EA Smart ou Smart Life. Eu vou utilizar o Smart Life. Ambos funcionam normalmente. Para adicionar é bem simples. Você pode ver que ela já está em modo de pareamento. Se ela não vir piscando do jeito que ela está aqui, você pode só ligar e desligar por três vezes. Que aí ela entra em modo de pareamento, se ela vir desligada. Você pode ver que ela já encontrou automático aqui. Não precisou fazer absolutamente nada. Já apareceu aqui. Como ela já apareceu, basta ir aqui em ir para adicionar. O nome da sua rede Wi-Fi já vem. E a senha, se você já utilizou o aplicativo para adicionar algum outro dispositivo, também já vem. Basta você ir em próximo. Lembrando, você só aceita a rede 2.4. Vem aqui em próximo. Olha, a Alexa já encontrou o dispositivo. Basta ir aqui em próximo novamente. Aqui vem o nome como RGB-CW Wi-Fi Blue. Você pode alterar. Eu vou deixar aqui como RGB só para fazer os testes. Guardar. Concluído. Aqui mostra que ele está ligado. Como está bem claro aqui, deixa eu desligar um pouco a luz aqui para ver. Pode ver que ela ilumina até bastante. Essa aqui é a potência máxima dela. Então eu consigo ajustar aqui o mínimo para o máximo que está em 1%. Consiga ajustar. E aí também a temperatura de cor. Você pode ver que ela está no branco ali. Vou mudar aqui para o amarelo. Vai mudando a cor por aqui. Então aqui a potência máxima dela é de 8 watts. Ela tem algumas outras opções aqui de cores. Pode escolher a cor dela aqui. Está vendo? Então você pode escolher por aqui. Quando ele está na iluminação decorativa, você pode ver que não tem uma luminância muito grande. somente quando está lá no temperatura de cor, que é o padrão entre o branco quente e o branco frio. E essa opção aqui. Aqui sim, ela é uma luminária normal de 8 watts aqui de potência. Quando você muda para a cor, ela é uma luminária decorativa. Mas ilumina muito bem. Como está bem claro aqui, não dê para você visualizar muito bem. Vai ajustando as cores aqui. Aqui você, clicando no meio, você desliga ela. Como eu falei anteriormente, quando você liga e desliga pelo interruptor, vai vir na cor que estava ligada anteriormente. Eu vou desligar aqui só para fazer um teste para vocês verem. Está em azul. Desliguei. Voltou no azul. Aqui eu tenho algumas opções aqui de cores. Noite, leitura, trabalho. Tem várias cenas de cores que já estão pré-configuradas aqui para você. Tem uma opção legal aqui que é de músicas. De acordo com a cor que está tocando a música ali, ela acompanha o ritmo musical. Então, é bem legal esse aqui. Você escolhe aqui a opção de música e vai sincronizando de acordo com o toque da música. Deixa eu ver se tem alguma música aqui para tocar. Vamos lá! Vamos lá! É legal, né? Vou deixar ela no mínimo aqui para não ofuscar a iluminação. Deixei com 1%. Aqui no final, nos três pontinhos, eu tenho aqui o Scheduler dele, que é a agenda. É que eu consigo adicionar horário para ligar e desligar. Lembrando que só vai ligar e desligar se o interruptor estiver ligado aqui, tá bom? Se o interruptor estiver desligado, não vai acontecer nada. E aqui também tem o timer, que eu posso dar daqui a um minuto para ela desligar. Vem aqui e seto aqui. Vou deixar o tempo de confirma aqui. E ainda em configurações, aqui no lápis, consigo alterar o nome, como eu coloquei como RGB. E aí já mostra aqui que é compatível com Alexa, Google Home, SmartFinks e outros. E aí você pode compartilhar com alguém. Então, basicamente, é isso aqui na parte da iluminação. Eu, sinceramente, gostei demais dessa luminária. Aí você pode ligar pelos comandos de voz lá do Google Home e também da Alexa. Vou fazer um teste aqui. Ligar RGB no 100%. Tudo bem. Funcionou aí perfeitamente. Mudar RGB para azul. Tudo bem. Mudar RGB para verde. Tudo bem. Pode ver que já é instantâneo. Até o aplicativo aqui, quando você vai efetuar o comando, ela já vai lá e já mostra lá no aplicativo que já foi para a cor que você solicitou. Eu acho que no vídeo que eu estou mostrando para vocês, está piscando aqui, bem rápido. Mas é porque a lente da câmera tem uma velocidade muito alta, então está captando aqui como se estivesse piscando. Mas a olho nu, você não consegue enxergar, já está piscando aqui, caso esteja ofuscando para você. Beleza? E se você for comprar, não se preocupe que não vai estar piscando desse jeito aqui. É somente por causa da lente da câmera. E como é compatível com os assistentes de voz, dá para você fazer várias automações aí com ela. Abriu a porta, já acende a luz. Adiciona um sensor de movimento com ela. Quando você levantar, acende a luz. Deixa acender uma luz que você queira ali, bem fraquinha, por a potência. Dá para fazer muita coisa. Então, eu vou fazer várias automações com ela aqui. Quando eu acordar à noite, um sensor de movimento que eu já tenho, eu tenho um vídeo aqui. Deixo no card para vocês verem. Que é um sensor de movimento que aciona uma lâmpada embaixo da cama. Então, eu posso transferir para essa aqui, ou ligar somente uma, determinado horário. São coisas bem legais de automação que dá para você fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Vou se inscrever que me ajuda bastante, trazer cada vez mais conteúdo. E é isso. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo aí. Valeu!